Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos dar continuidade aos polígonos regulares inscritos na circunferência. A gente viu no primeiro vídeo o triângulo eclátero inscrito. No segundo vídeo a gente viu o quadrado e agora para fechar a gente vai ver o hexágono. Vem com a gente. Vamos lá. Novamente, como é que a gente sabe que esse polígono é inscrito? Ele é inscrito porque todos os seus vértices pertencem à circunferência. Então, se eu tenho aqui A, B, C, D, E, F, a gente percebe que se a gente tem um segmento de reta que une dois vértices consecutivos, é o lado. E a gente vai estabelecer algumas relações entre o raio da circunferência, o apótema do polígono, que o apótema é o quê? É um segmento de reta que liga o centro da circunferência perpendicular ao lado do polígono. Ok? Então, vamos lá começar a estabelecer essas relações. Então, primeiramente, quando a gente trabalha com hexágono regular, se a gente traça as diagonais desse polígono que passa pelo centro, você vai perceber aqui um detalhe importantíssimo. Eu estou traçando as diagonais que passam pelo centro. Ok? O que foi que a gente observa? O que é que a gente observa? A gente observa que tem seis triângulos equiláteros. Vamos ver? Um triângulo, dois, três, quatro, cinco e seis, esse aqui que está amarelo, que tem um apótema. Ok? Pronto. Então, por que eu estou comentando isso? Porque aqui vai ser um triângulo equilátero, né? E o apótema, a gente observa que ele é a altura desse triângulo, que a gente chama de OED, é um triângulo equilátero. O apótema, no caso, ele vai ser o quê? A altura desse triângulo. E a gente viu lá no primeiro vídeo, pelo Teorema de Pitágoras, que a altura de um triângulo equilátero é exatamente o quê? L raiz de três sobre dois. Pronto. Então, o teu apótema vai ser exatamente isso. O apótema vai ser L raiz de três sobre dois. A gente já estabelece a nossa primeira relação. Essa, o apótema, em função do lado. A outra relação é até mais simples do que essa. O que a gente observa aqui? Que essa medida aqui, ela vale o lado. Essa medida aqui de baixo, ela também vale o lado. E essa aqui, lateral, você percebe que é o raio. E também ela é o lado. Pronto. Então, a gente tem que o raio é exatamente o lado do hexágono. Basicamente isso. A última relação que a gente estabelece é apótema raio. Lembra? Então, a gente vai fazer isso. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que o apótema, ele é L raiz de três sobre dois. E quem é o L? É igual a R, que é o raio. Então, fica R raiz de três sobre dois. Pronto. Então, o hexágono, ele é até mais simples de estabelecer essas relações do que o próprio triângulo em quadrado. Tudo bem? Então, a gente tem a relação apótema, lado aqui. A gente tem a relação raio, lado. E por último, a gente tem a relação apótema, raio. Tudo bem? E aí, gostou da nossa explicação, do nosso vídeo? Se tiver gostado, não esqueça de dar o seu like. Não esquece de passar por nossas redes sociais. Então, agora a gente vai seguir para um resumozinho, justamente explicando esses três polígonos. O triângulo, o quadrado e o hexágono regular inscrito na circunferência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.